Eu vou dar uma entrada aqui à esquerda e até a pontezinha ali do rio E depois eu vou atravessar aqui para o outro lado, tudo bem? Aqui tem o Motoclube, o Asas da Liberdade, que inclusive hoje está rolando um evento em Maremotos, lá no centro Talvez a gente dê uma passada por lá, mas amanhã, porque hoje vai estar um furdunço aqui lá, muita gente Amanhã pode estar mais tranquilo, que é o último dia do evento Ou não, né? Pode estar ainda mais cheio, porque é o último dia do evento E esse aqui é o rio que interliga ali, o rio Tramandaí com... Com as lagoas, a lagoa desse lado aqui que eu esqueci o nome Mas vou colocar aí na descrição É aqui onde o pessoal pesca camarão Aqui embaixo E dessa ponte aí eu pulava quando era criança Vinha veranhar E vinha com a gurizada aí tomar banho Aqui na frente eles construíram um condomínio de luxo Um pouco mais ali pra frente, passou nessas casas Que também tirou o acesso do rio do lado de lá E essa aí é a ponte do rio Camarão Bom, vamos passar ali pro outro lado E vamos almoçar Aqui tem umas peixarias também O pessoal pesca o camarão, já vende direto aqui pra quem quer E vende em peixe aí também Peixe fresco Olha que legal essa lixeira aí no formato de canoa, de caique Como que chama a região de vocês aí, canoa ou caique Agora vou atravessar a RS ali Se bem que eu não sei se atravessa por aqui Mas eu acho que sim Não, acho que eu vou ter que ir lá do outro lado, talvez Lá do outro lado, mas lá pra frente Bom, vamos ver aqui se tem como atravessar pro outro lado direto Porque eu não posso entrar na contramão E se eu for pra direita Eu sei que não dá Mas acho que não Acho que eu vou ter que ir lá do outro lado Deixa eu ver ali É, não tem nenhuma rua ali Eu vou ter que ir mais pra frente Porque eu preciso sair numa daquelas ruas ali do outro lado E vamos entrar aqui nessa ruazinha Aqui desse lado de cá do bairro azul vão ser todas assim Bem complicadas Bem do jeito que a mutuquinha não gosta A gente saiu aqui no final do bairro praticamente Ele tem uma entrada mais lá pra frente Eu só acho que a rua Não é essa aqui, será que é? Acho que é essa Deixa eu ver se eu consegui enxergar a lagoa daqui Eu tô na rua, na verdade Eu acho que eu deveria ter entrado uma rua mais lá pra frente Mas vamos seguindo aqui Ali é uma estradinha de chão Vou tentar seguir mais pelo costado aqui Tem que ter menos pedra pontuda Aqui eu deveria ter entrado Acho que nessa rua aqui Mas vamos lá É, realmente Eu deixei a mutuquinha apagar de novo Imóveis à venda também Mas assim como O outro lado ali Ele é um bairro bem pacato E menos habitado também Nessa parte de cá Tem bem menos residências Que do lado de lá É do lado aqui Que margeia o rio Temos residências de um pouco mais alto padrão E do lado direito Aqui Que fica de costas pra lagoa Acho que os moradores locais ainda resistem Alguns E aqui a nossa esquerda Está o rio Esse rio interliga ali Aqui as duas lagoas A lagoa do armazém Que é essa na nossa frente E a lagoa lá de trás Que eu esqueci o nome Acho que já é a terceira vez Que eu falo Esqueci o nome Então vou ter que botar mais uma vez O nome aqui embaixo Tá louco E aqui no final Que o pessoal aproveita pra vir pescar Final de semana Que é uma É uma bela região Aqui A gente tem essa Essa vista aí Para Para as cidades De Tramalé Região central Que infelizmente Pela câmera Vocês não vão conseguir ver Em todo o seu esplendor Mas ao vivo é bem bacana A gente veio de lá E aqui desse lado Onde o pessoal pesca Camarão de Tarrafo E lá adiante Lá onde não Não vai conseguir aparecer Na câmera também Inclusive Porque o sol está bem Na nossa cara Fica as armadilhas Para pegar Camarão De Rede E aqui na nossa frente Cidade de Osório E pra lá Máquina E bem lá Para aquele cantão Lá Torres Torres Capão da Canoa É bem agradável Esse local aqui Porque ele é bem calmo Nem os cachorrinhos Quiseram atacar a gente De moto Boa Nessa parte aqui Do bairro Cruzeiro do Sul É só essa rua Que tem praticamente As outras internas Ali são São com aquelas pedras E eu não vou entrar Olha os doguinhos aí Nem te ligo A paçoca Que é a minha cachorra Ela avança em mim Quando eu ligo a moto E os doguinhos ali Nem aí pra mim Tudo de boa Interessante não ter nenhum imóvel A venda Aqui nessa parte Provavelmente já foram Adquiridos aí Por veranistas Ou aposentados Ou aposentados Que eram Uma região mais calma Pra Pra curtir a vida Esse aqui é o local ideal Um dos locais ideais Aqui em Tramandreina Pra isso Esse cachorro Nem te ligo Pra moto Aqui tem uma venda Mas é um lotezinho Só uma entrada de barco Praticamente E aqui tem outro Aqui já é um terreno Do tamanho normal E acabou Não gravando ali O finalzinho Da Da saída Da cruzeira do sul Percebi isso agora Indo embora Fui dar uma olhada Até que parte Tinha gravado o vídeo E a bateria Tinha acabado Bem na hora Que a gente estava Retornando Então vamos Aproveitar aqui Pra Pra finalizar O vídeo O rolé De hoje Dando uma passadinha Ali pelo centro Estou indo embora Pra casa agora Vou mandar uma passadinha Ali no centro Pra ver como é que está O movimento O movimento O pessoal Vindo lá Pessoal vindo lá Para o Maremotos Até pensei em dar uma passadinha Ali pra ver como é que está O movimento Mas Fica ruim Pra voltar Depois Dando uma passadinha Dando uma passadinha Amém. E o movimento aqui no centro está grande. Para um domingo de tarde. E eu acho que eu vou entrar por aqui. Porque eu não vou pegar essa fila. Estou cansado. Então não quero pegar esse estresse. Se bem que eu estou vendo que está meio travado ali na frente. Mas se bem que é um caminhão. Vixe, ainda estão fazendo obra. É, não tem jeito. Acho que hoje o dia. É o dia da tranqueira. Vamos ter que desviar aqui. Pelo menos a gente não fica parado. O chato é ficar parado. No trânsito. Agora que eu não consigo voltar. Eu vou ter que ir quase lá na praia. Não, dá para voltar ali logo na frente. Porque eu estou falando bobagem. Deixa eu passar, tio. Se atravessando aí na rua. Eu acho que aqui eu consigo voltar. Como é que eu não conheço as ruas do meu próprio bairro, tio. Fico um pouco ando para esse lado aqui, né. Acho que até seria interessante fazer um vídeo uma hora. Só dessa ruazinha aqui. Se eu tivesse ido lá pelo centro. Nessa hora eu não estaria nem na metade do trajeto, né. E aqui eu já estou quase na porta de casa. Estou vendo um opalão lá na frente, né. Então é isso, pessoal. Encerramos por aqui o rolo de hoje. Valeu. Por quem acompanhou até o final. Então, a próxima.